Mais de 72% dos gaúchos aprovam o plano de modernização do Estado. Os números foram divulgados através de um levantamento realizado pelo Instituto Pesquisas de Opinião, o IPO. As medidas enviadas à Assembleia Legislativa visam modernizar a máquina pública, servir as pessoas e promover o crescimento do Estado. Acho que alguém deve dar o primeiro passo, acho que o governo está fazendo, cortando, como se diz num ditado que às vezes é um refrão, mas é o verdadeiro no momento, cortando a própria carne. É um momento difícil a situação do Estado, mas eu acredito para que nós não vivam o que está vivendo o Rio de Janeiro, o governo do Estado, o governador Sartori, está fazendo a sua parte. A modernização de todo o governo municipal, estadual, federal é uma obrigação de modernizar para se atualizar, senão ele fica devasado, devendo o que não tem e tem que se atualizar permanentemente. Reduzir os custos, porque só pode dar resultado a uma coisa onde você tem receita para cumprir com as compromissões, senão é história. Tem que mudar, como está não pode continuar, entende? Então tem que haver mudanças, uns não gostam, outros gostam, mas é que do jeito que o país está, daqui a pouco vai para o buraco de vez, né? O levantamento ocorreu entre os dias 6 e 9 de dezembro, em 40 municípios de todas as regiões do Rio Grande do Sul. Foram ouvidas 1.500 pessoas com idade igual ou superior a 16 anos.